A minha mãe entrou na justiça pra me tirar de casa, porque eu já sou maior de idade e ela alegou pra advogada que eu tinha que sair de casa porque eu tava planejando matar o meu padrasto. A advogada ficou surpresa, falou se tinha prova do que ela tava me acusando, que era muito sério isso e claro, eu recebi uma notificação do processo e eu tive que encontrar com a minha mãe que morava junto comigo lá no tribunal. E chegando lá, minha mãe começou a falar que eu era louca, que tinha medo de qualquer momento eu matar o meu padrasto porque eu já tinha avançado nele, eu já tinha tacado um prato na cabeça dele e eu falei que é verdade. E a advogada me perguntou por quê, que eu tava, né, era uma ameaça, que isso era muito sério e eu comecei a falar que o meu sonho é que ele suma da minha vida e da vida da minha mãe. E a minha mãe começou a falar que eu era louca, que tá vendo, que olha pra mim, que por que eu tava fazendo isso e eu comecei a falar que ele batia nela, que ele empurrou ela da escada uma vez, que ela machucou o pé, que ela ficou com o pé enfaixado e ela começou a falar que era tudo mentira, que era exagero. Eu disse exagero? Quando eu tinha 14 anos de idade ele me amarrou, ele me amarrou numa cadeira e começou a falar, olha como eu bato na sua mãe e ele começou a espancar a minha mãe na minha frente e ele começou a falar que ele mandava nele, ele mandava em mim que se eu não calasse ele ia quebrar a minha cara. Eu sempre fui revoltada com ele e sempre fui revoltada com ela por ela defender ele. Ela deveria me defender, mas não, ela tava falando que era tudo mentira, que era mentira pra eu não acreditar nela, que eu tinha problema, eu falei, eu não tenho problema, o único problema que eu tenho é ele e ele tem que sair de casa. Não, eu não vou sair da minha casa. Porque o meu pai deixou aquela casa pra minha mãe e pra mim e eu não ia sair da minha casa. E aí pegou e entrou o meu padrasto. E o meu padrasto, tranquilo, calmo, uma boa, doutora, ela é louca, ela quer acabar com o meu casamento com a mãe porque ela me odeia da ex-criança. Ah, então é mentira que a minha mãe engravidou e você bateu tanto nela que você perdeu meu irmão, o meu sonho, meu único irmãozinho, você matou o meu irmão. Minha mãe ficou internada no hospital e continua te defendendo. Ai, mas é exagero, minha filha tá exagerando, isso não é verdade. Não acreditem. A advogada virou pra mim e falou, você tem provas do que você tá falando? E pra surpresa deles, eu olhei pra cara do meu padrasto e falei, lembra do que aconteceu semana passada? E o meu padrasto, não, do que você tá falando? Eu entreguei o vídeo pra advogada e ali começaram a assistir. Eu coloquei o meu celular bem sutil na cozinha, no momento onde eu tava jantando e o meu padrasto escutando música e eu caladinha. E ele passava e fazia bagunça no meu cabelo, ele passava e ria da minha cara, ele pega um copo de água e joga na minha cabeça enquanto eu tô jantando. E eu falo pra ele, para! E a minha mãe fala, para de gritar com ele. E na mesma hora ele pega a minha mãe pelo cabelo e joga a minha mãe no chão. E naquele momento eu pulo em cima dele. E foi o momento em que eu queria matar ele. E ele me empurra e me joga longe. E a minha mãe começa a falar, vai embora daqui, garota. E ele pega a minha mãe de novo e dá uma porrada na cara da minha mãe. E eu falo, vamos embora daqui, mãe. E a minha mãe fala, some daqui você. E a minha mãe naquele momento, olhando para o vídeo com a cara de desespero, ele também com medo. Naquele momento ele começou a me xingar. E eu avancei nele, eu comecei a apertar o pescoço dele e ele começou a me apertar também. E a polícia teve que vir separar nós dois. E naquele momento minha mãe foi correndo defender ele, abraçar ele, foi ver como é que ele tava. Será que as minhas unhas machucou o pescocinho daquele mau caráter? Naquele momento a advogada chegou em mim, virou pra mim e falou assim, querida, você precisa ir embora da sua casa, sua mãe não quer. Eu falei, mas é injusto, eu não posso deixar minha mãe com esse monstro. Minha mãe não pode ficar com esse cara, esse cara bate nela, maltrata ela, humilha ela, empurra ela, manda ela pro hospital, matou o meu irmão, eu não posso. E ela falou, querida, a sua mãe não quer sair de onde ela tá. E eu disse, mas eu não posso deixar, a casa não é dela, a casa também é minha. Eu não vou sair de casa. E ele começou, olha, o direito maior é a casa da tua mãe e você não pode viver nessa condição. Se ela quer apoiar do marido dela, você tá tentando ajudar, você tá denunciando, você tá filmando, olha lá. Olha quem que ela tá beijando, olha quem que ela tá abraçando. Ela não importa com você, o que que você quer. E eu falei, eu só queria apoio, eu só queria um abraço da minha mãe, eu só queria que ela me entendesse. E naquele momento, o advogado me deu um abraço muito apertado, sabe? Um abraço que acho que a minha mãe nunca me deu. E falou pra mim, a gente vai resolver esse caso. E eu fico muito feliz que você tá lutando pelo direito da sua irmã. E foi minha mãe que entrou na justiça pra me tirar de casa. E aí, às vezes eu determinou que a minha mãe teria que me dar pelo menos uma parte da casa pra eu poder sair da casa e conseguir construir minha vida fora dali. Deu 30 dias pra ela, pra ela conseguir o dinheiro e me dar o dinheiro da casa, já que eu que tava, ela que tinha entrado com o processo pra eu poder sair. E assim foi. A minha mãe conseguiu me dar 30 mil reais e eu consegui sair de casa. Mas todos os dias dói meu coração saber que ela tá lá e que ela tá apanhando e que a qualquer momento eu posso perder a minha mãe. Mas infelizmente foi ela que não quis vir comigo e muito pelo contrário, ela me mandou embora, ela me processou pra me tirar de casa. E eu nem sei o que fazer. E eu só tenho que aceitar. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, é muito triste quando a pessoa se acostuma com o ciclo da violência. Quando ela se acostuma em apanhar e depois receber carinho, em apanhar e depois receber carinho. A pessoa se torna tão dependente, é tão triste ver um filho desesperado querendo tirar a mãe dessa situação e a mãe não querer sair. Não existe de tudo nessa vida, né? Mas é muito lindo a luta de um filho pra defender a mãe. Essa não quis sair do relacionamento, mas a maioria das mulheres, das mães, elas tendem a sair e depois elas voltam. Porque elas acreditam que o indivíduo vai mudar, vai melhorar e vai deixar de ser quem era pra ser a pessoa que ela sonha. E é uma grande ilusão, na maioria das vezes. Parabéns pra essa menina dessa história que lutou pela mãe. E que bom que a justiça concedeu um dinheiro a essa pessoa e conseguiu fazer com que ela saísse da casa e da situação com a qual ela vivia. Boa sorte pra mãe que ficou num relacionamento tóxico, doentio e agressivo. Manda sua história, né? Vamos orar aí pela sua mãe. Espero que o padrastinho não acabe matando esse ser humano. Porque, infelizmente, a maioria dos casos acontece isso. E é isso. Manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.